Música Lucas é agricultor em Cunhaporã, no oeste de Santa Catarina. Ele é a quarta geração a trabalhar na propriedade rural da família, onde produzem diferentes tipos de grãos. Mas a possibilidade de as terras serem demarcadas como reservas indígenas tem preocupado o agricultor. Lá não existe índio, não tem nenhum índio, nunca teve, tanto esse ano no IBGE não teve nenhum índio, no ano passado também não teve. No ano 2000 houve essa invasão, depois eles saíram de lá e desde então não tem índio como não havia antes. Se nós viermos a perder essas propriedades, nós não temos segurança jurídica para estar investindo em outro lugar. Se nós compramos e pagamos essas terras, qual é a garantia que nós vamos ter de comprar uma área em outro lugar, em qualquer lugar do Brasil? Assim como Lucas, centenas de agricultores catarinenses estão preocupados com o futuro das propriedades. Muitos deles estiveram em Florianópolis, participando de uma audiência pública promovida pelo Parlamento catarinense. Em pauta, uma ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e cujo julgamento deverá ser retomado no início de junho. Essa ação pode mudar a tese do Marco Temporal, atualmente em vigor no Brasil, que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras caso estivessem vivendo sobre elas em 5 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição Federal. A preocupação é que uma futura decisão do STF possa alterar essa data e assim permitir a ampliação ou demarcação de novas reservas indígenas, prejudicando centenas de famílias de agricultores ou pequenos proprietários catarinenses, muitos deles descendentes de antepassados que adquiriram as terras e os títulos de propriedade mais de um século atrás. Nós somos um município agro, 63% da economia é, as áreas atingidas giram um valor adicionado de movimentação econômica de 45 milhões de hectares e nós temos escrituras de 100 anos. Então nós só queremos o que é nosso, o que é de direito, que os nossos agricultores pagaram as suas terras, nada mais. Saudades tem pouco mais de 10 mil habitantes, 20.500 hectares de terras e estão em discussão 1.400 hectares. São 51 famílias que estão ali estabelecidas, produzindo alimento para Santa Catarina, para o país e para o mundo. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque nas nossas terras não existem indígenas e causa espanto haver essa demarcação nos nossos municípios, que é Saudades e Cunhapurá. O procurador-geral do Estado, Márcio Vicari, participou da audiência pública e confirmou a posição do governo estadual a favor da manutenção do marco temporal e pelo respeito aos agricultores que as gerações estão produzindo nas terras catarinenses. Do nosso ponto de vista, as áreas ocupadas pelos indígenas no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, são as áreas que devem ser deixadas a eles. Nós entendemos que a compreensão que alguns ministros do Supremo têm no sentido da demarcação imemorial dessas terras, ou seja, de ocupações imemoriais imemoriais por parte de indígenas da terra, que isso não contribui para o estabelecimento de um cenário de segurança jurídica. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, presidiu a audiência pública e falou sobre os encaminhamentos. Fruto desta audiência serão os nossos encaminhamentos em Brasília. Nós já estamos solicitando audiência no STF para conversarmos com os ministros que não emitiram o seu voto nesta questão marco temporal e levando algumas peculiaridades em específico de algumas regiões do estado de Santa Catarina que já estão em processo de ampliação de área e até mesmo o posicionamento de Cunhaporã e Saudades que refere-se a uma nova demarcação. Então nós temos situações bem diferenciadas no nosso estado, mas que vai ter agora um encaminhamento pela força do parlamento catarinense. Obrigado. 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 Obrigado.